De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor Às vezes a gente ouve acusações do vio tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vio tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouve acusações Do vio tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão É certo que provas virão Investidas do vio tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Obrigado.